E a Fiat revela as imagens oficiais da nova picape média Titano que deve ser lançada após o dia 14 de março deste ano, com preços superiores a R$ 200 mil. E agora com as novas imagens dá para se ver detalhes do seu visual. Começando pelo seu conjunto óptico revelado que possui assinaturas em LEDs e provavelmente faróis em LEDs. Mas o farol de neblina amarelado parece com lâmpadas alojas, na minha opinião, mas pode ser somente a imagem. E deixe nos comentários se você acha que é LED ou lâmpadas alojas no farol de neblina. Outra coisa que gostei, partida por botão e painel digital, aliás, não poderia ser diferente, pois é um carro acima dos R$ 200 mil. Na traseira conta com assinatura em LED nas lanternas, que eu achei bacana, e retrovisores com rebatimento elétrico. Quanto a motorização, a Fiat ainda mantém o seu suspense, ainda não revelou. A capacidade de carga da caçamba que vem com revestimento, como vocês estão vendo, deve ser superiores a 1.000 kg. Agora comenta aqui embaixo, você compraria uma Fiat Titano? Sim ou não? Deixe nos comentários a sua opinião. E também deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo para saber até onde o nosso conteúdo está alcançando. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.